Essa passagem... Uma coisa na direita, hein? Aham. Balzito, top demais. 7 mil já. Delícia! Essa parte... Calma aí, boy. Nem adianta tentar erguer ele. O cara não ergue. Nossa, ele não toma Stagger. Mano, ele tá com o Rage of the Titans ativado. Filho da puta, não toma Stagger, mano. Então você vai aprender o que é poder. Zero necessidade pra isso. Nem precisa. Ah, um Staggerzinho ele toma, vai. Agora vem a parte triste. Porra? Porra? Eu disse que você voltaria a Sparta. Por que você deixa Sparta não proteger? Sparta... não há mais. Que traçade é isso? Zeus... Ele veio sob o escuro à Esparta. Os pessoas gritaram por você. Eles pediu para o seu Deus para salvar eles. Mas você não veio. Mano, os caras adoram brincar de maquete, né? Todos os deuses. Estou falando para vocês, mano. Atração para bilionários isso daí, mano. Bilionário vai lá, manda alguém construir uma cidade ultra realista. E brinca de Deus. Destrói tudo. Estou deixado com uma escolha. Eu tive que procurar as irmãs para mudar o fato do nosso querido Esparta. Porque eu sou tudo que está faltando. Agora você é tudo que está faltando. Eu acredito que nossos irmãos Esparta Nós vivemos por causa do verdadeiro Deus da guerra. Seus! É isso como você me enfrenta, coelho? Eu estou a fazer o pedido dos deuses. Vem aqui e me enfrenta agora, Seus! Dizem que esse Espartano aí é... É o Atreus, né, mano? O Atreus que deu o nome para o filho do Kratos. Olha isso. Tapudaço, mano. Eu tenho perdoado! Eu tenho perdoado! Eu tenho perdoado! Eu estou muito desculpado, meu amor. Você pode me desculpar? Tudo não está perdido, Kratos. Você deve continuar. Tem muito aqui. Eu não posso derrotar os deuses. A vitória te favorece, Kratos. Mas você deve pegar a sua destino e o exigir. Tem uma guerra no horizonte e nós precisamos nos levar em uma guerra. Para o que fim? A morte de Zeus. Se você desculpa, Zeus vai te desculpar. Ele não vai desculpar, sabendo que você vive. E quando você morre, seu irmão Hades verá que sua alma está torturada por toda a vida. Ele não vai desculpar. Você não vai desculpar, até que você desculpar ele. Abre dentro de você esse fogo que derrotou seu amado, Sparta. Deixe-o arruinar sua rage e desculpar seus passos para o destino. A hora de agir é sobre nós, Kratos. A guerra é apenas o começo de uma guerra grande que vai chegar. Upgrades. Ah, filha da puta. Ah, ah. Acho que eu vou usar o Atreus no botão. Primeiro eu vou liberar o botão, né, mano. Tchê, 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 tchê. Vai, 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 vai. Não sei se é isso mesmo, mas deve ser. Para eu subir no... Vamos ver se é agora. É agora, né? Assim mesmo? Tem outro bracinho ali, mas... Não sei se vai ser agora. É. A gente vai escalar isso aí. Quebrar o bagulhinho. Isso eu lembro. Essa batalha é bem legal. Já era um tentáculo. Cadê o... Ah, ele tá ali de novo. Vamos ver se dá pra fazer sem o... Sem o rage. Dá. Calma, bichinho. Vamos ver se dá pra atacar mais forte. O bicho é só dar uma mordidinha no Clayton, né, mano? Vai. Vai. Ah, não tá chegando. Que agonia. Beautiful. Sacanagem isso daí, mano. Tchau, Atreus. Tá. Deixa eu ver o que que eu vou fazer agora que eu não lembro dessa vez. Liberar esse... Esse bracinho. Nossa, perdi muita vida já. Credo? Vou usar um... Vou usar um... Aê. Aê. A gente usa esse negócio agora, se eu não me engano. Vamos ver. Nossa. É rápido assim? Caralho. 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 Olhar de superioridade. Eu não me lembrava que era tão rápido assim, mano. Eu achava que ia... Ia ter uma batalha mais longa. Então, bora lá pra Phoenix. Mas é... Não é tanto uma batalha assim de porradaria. É mais de utilização de cenário mesmo, né? Tchau. Tá. Nove mil, hein? Sacanagem. Coitada da Phoenix, mano. Precisa dessa grosseria. Não dá pra só conversar com o bicho, não, mano. E se ele tivesse voado com o Pegasus diretaço pra lá? Não, ele não tinha como, né? Ele perdeu o Pegasus no começo por causa dos bichos lá. E a águia gigante também não tava aberta, né? Agora ela tá aberta. Chegamos no Templo das Irmãs. Já dá aquela mergulhadinha, né, mano? Nem sei o que que é, já vou ativar. Ainda não dá. Bora salvar. O tempo... O tempo tá parado aqui, né? Ó. O Cronos. Não sei se isso aqui vai quebrar alguma coisa assim, mas... Tá tremendo a tela, tá ligado? Acho que já teria quebrado. Vamos ver o resto primeiro. Tem um negócio pra... Pra bater aqui, ó. Preciso pegar esse bolo agora. Ainda não. Vamos dropar aqui nesse negócio aqui. Pra dropar. Aqui a gente vai bater. Tem o sino do Zeus e do Cronos. A gente vai puxar com o negocinho aqui. Só dá uma olhadinha no resto. Dá pra mergulhar aqui, será? Não, não, não. Tinha a impressão dele ter mergulhado ali. Deixa eu ver se agora tem interação com aquela alavanca. Agora tem. Ah, tá. Tem que primeiro... Girar pro outro lado. Aqui, ó. Não sei exatamente pra quê. Parece que tem um sino aqui também, né? Não sei se é. Tem algum motivo pra... Ah, tá, 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 tá. É pra isso que serve. Engatar os bagulho tudo. Opa. Tem que testar pra ver se dá pra destruir mais aquele sino ali também. Ah, entendi. A gente vai usar os dois sinos ao mesmo tempo. Tá, vamos fazer direitinho, então. Tá. Vamos fazer direitinho, então. Várias vezes. Opa! Calma lá. Tem baú aqui, hein? Se liga. Vou ter que parar o tempo aqui. Aí. Aí, vir pra cá e esperar agora. Caralho. Eu tenho certeza que nas primeiras jogadas minhas... Eu não tinha pegado esses baús. Tem que ver o outro lado agora. Meu Deus do céu. Ó, já quase lá, mano. Opa. Vamos agora girar de novo lá pro meio. Fazer o mesmo esquema. Assim. Não precisa ser no meio, na verdade, né? Ah, pô. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Calma. Pronto. Nossa! É muito baúr! Tem até um que poderia ser uma pena ouvida se eu já não tivesse pegado tudo. Agora vai ser... É, vai ser... Esse tipo de coisa. Quinze mil já. Ó, ok. Ok. Tô com quase tudo upado. Olha que delícia. Minha nossa. O núcleo da fúria de Kronos explode. Eu acho que eu nunca opei pro máximo esse negócio, mano. Sobrou o quê? Sobrou... Tem essa aqui também, né? Você sabe o que que é, eu acho. É, a lança, o arco e o bagulho que você provavelmente sabe o que que é. Agora vamos... Agora a estátua tá enfraquecida e vamos usar o sino na cara dela. Acho que é isso, né? Só pode ser isso, né? Eu não preciso nem usar o bagulho do tempo agora. Baúzinho já aqui. Delícia! Já vamos deixar preparado aqui pra... Pra usar essa skill assim que surgir algum inimigo que eu quero experimentar. No final das contas, tu ganha muito orbe nesse jogo. Dá pra upar tudo que tu quer, mano. Dá pra experimentar muito bem, tá ligado? É só tu procurar bem os baús e enfrentar os inimigos com estratégia. Deixa eu ver se eu não tenho... Tudo no máximo. Tá. Já chegamos aqui, mano. Trono de Láquises já? Nós estamos esperando com você. Out of my weight. Sua resolução é admirável. Mesmo se é desfileçado. Ninguém pode mudar seu destino, Kratos. Nós, irmãs, determina o fato de todos. Foi eu quem pensava que os titãs perdiam a grande guerra. E eu quem permitiu que você venha tão longe. Não é sua destino matar a Zeus. Você não controla meu destino. Eu vejo que Gaia te enviou com seus mentes. Eu te ensinei, deixe-me passar. Você sempre nos ameaçou, Kratos. Mas conhece isso, Morta. Não há poder maior do que as irmãs de Fato. Se você nos desafia, você vai morrer. Isso é um teste? É? Ah, esse núcleo explode. Receba. Opa. Ah, foi o golpe, não o projétil. Ah, é verdade. Dá pra usar a cabeça dela, né? Eu vi que tava brilhando. Droga. Pô, manda direito. Mas ela não para, né? Deixa eu ver. É. Vai ser pra depois. Quero o projétil. Manda o projétil. Êêê. Manda o projétil. Vai. Vai. Ok, vamos escolher aqui algo. Ah, ela mandou de volta. Eita, porra. Ai, 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 ai. Porra. Me embananei. Não tô fazendo a coisa certa, peraí. Tá, tá na hora de usar esse rage aí. Tá. Lança de novo, mulher. Vai. Vai. Ai, errei. A ouvida tá ficando baixa, hein? Lança. Lança. Ok, então. Vamos lá. Eita, porra. Não, não é isso que eu queria. Foi sem querer. Seria ótimo ter o ar culpado agora. Mas não que vai fazer muita diferença. Acho que é só pra... Só pra derrubar ela, não pra dar dano. Pô, tô perdendo mó vida aqui, mano. Eita. Ah, finalmente chegou a hora. Ah. Eita. Ah, finalmente chegou a hora. Ah, agora chegou a hora. Ah, agora chegou a hora. Ah, agora chegou a hora. Nós controlamos o seu destino, maldito morto! Com uma whim, nós podemos terminar sua vida! Ou permitir que você viver. Veja sua memória, Kratos! A espécie que você está no seu destino entregou sua vitória contra Ares! Sem ela, você será o que morre este dia, não Ares! Nós podemos mudar seu passado e sete seu futuro! Este é o poder das Fates! Interessante isso aqui, mano! Uma reprise aí, né? Os eventos... Deixa eu pegar e lançar nela... Não sei se dá... Não sei se dá... Tô pegando toda a minha mana de volta... Não, 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 não! Não! Lá nela! Porra! Jogo! Prioridades, jogo! Prioridades! Tá! Vou usar isso contra eles! Tá! E ficar atacando ela... Ficar atacando ela... Ficar atacando ela... Agora eu preciso de mais mana... Será que vai dar ruim? Será que vai dar ruim? Ainda não! Ficar atacando ela... Ficar atacando ela... Não! Não! Só pegar esse maluco aqui... Mais uma aqui... Mais uma aqui... Não... O jogo! Na mulher, mano! Agora vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Eu não vi esse bonequinho aí... Quando eu peguei a espada... Ficou presa lá... Ficou presa lá... Eu estou passando a jogar jogos com você, Kratos! Esse poder nunca foi pensado para um mortal como você! E bora continuar então... Nossa... A única coisa que eu me lembro das irmãs é uma... Uma mulher enorme... Gigantesca! Um tanto quanto nojenta... Dessas aqui eu não lembro direito... Ela fica só lançando os raiozinhos... Aproveitar aqui, né? Quebrou o bagulho... Romero! Olha aqui! Romero! Olha aqui! Romero! Para de me olhar! Para de me olhar! Ai, 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 ai! Droga! Vão! Vão embora! Quebradinho! hA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Mais rápido ainda Mais rápido Ih, se bem que Vocês disseram que Vocês disseram que pode dar ruim esse negócio Dizem que crasha o jogo, mano Ah, melhor não, mano Vou só usar o rage normal, peraí Eita, porra Droga Vem cá Só ficar de olho na minha vida aqui Ah, nem precisa mais Elas são muito atrapalhadas Adeus Essa batalha foi bem legal Foi bem legal Bem interessante, bem interessante Mas elas são muito bobas, né, mano Pelo amor de Deus Bom, manos Essa é minha deixa Vou encerrar esse episódio por aqui Nem sei quanto tempo eu gravei Espero que eu tenha gravado o suficiente aí Quando ver eu gravei Cinco horas e nem vi passar É isso Muito obrigado por assistir Eu vou ficando por aqui então Tchau 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 Tchau